Oiê, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Não reparem que eu tô toda descabelada, agora são 4 horas da tarde, me bateu uma fome danada, gente. Mas tá um sol escaldante lá fora, eu já saí cedo, já andei mais de 3km de manhã aí, nesse solão, falei, não vou sair agora não. Então, como eu tava com fome, eu falei, vou experimentar o acarajé baiano, que diz que é fantástico, né? E se eu gostar, depois eu como novamente ali, nos outros passeios que eu vou fazer. Então, agora eu comprei, veio pelo iFood, olha, é acarajé da Cira, eu vi lá no iFood, tinha uma boa reputação. Vou experimentar agora, vocês vão comer junto comigo aqui, porque vai ser a primeira vez que eu como um acarajé na vida. Nunca comi, tô salivando, gente, tô morrendo de fome. Então, bora lá experimentar o acarajé e comprei um abará também, que é também um outro prato típico aqui. E vou ver experimentar os dois, tá? Tô até babando aqui, tô com fome, quero comer. Então, vamos lá, sem delongas, provar o acarajé aqui de Salvador. Olha o tamanho desse acarajé, cheio de camarão. Deve tá apimentado até, gente. Olha, hum, que maravilhoso. Bom, vou experimentar. Eu acho que come ele na mão, assim, tipo como um lanche, né? Mas eu peguei aqui um garfo, uma faca, porque como eu não conheço também o gosto ainda, eu vou comer aos poucos. Aqui, se tiver muito apimentado, com a boca, eu não vou comer muito, porque também ainda não tô muito bem do meu estômago ainda, né? Vou cuidar aqui. Mas olha, gente, tô até salivando. Então, bora lá, que eu vou experimentar o acarajé aqui de Salvador. Tô até pigarreando aqui. Gente, gente, quanto camarão que tem aqui nesse acarajé. Hum, olha isso. Bom, vou começar, então, com os camarõezinhos aqui, tá? Tirar as casquinhas dele. Deve estar com uma pimenta pura, gente. Hum, não tá tanto, não. Gente, hum. Hum. Que delícia. Vou dar uma mordida, assim, nele, tá, gente? Pra, pra gente experimentar. Assim, eu acho que é assim que come, né? Hum, hum. Agora eu sei. Hum, hum. Gente. Que coisa fantástica. Delícia de prato. Pô, 59 anos e agora eu fui experimentar o acarajé na vida, hein? Me atacando aqui com o camarão. Gente, que delícia. Hum. Hum. Ele é feito de um bolinho de feijão, de uma massa de feijão. Hum. Hum. Esse é muito grande, gente. Eu não vou conseguir comer o abará agora, não. Vale por um almoço, viu? Hum. 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 De comer resano, gente. Maravilhoso. Hum. Maravilhoso. Hum. E eu. Ah, Renita até ataca. Gente. Eu. Fico com fome do jeito que eu tava. Hum. E ainda. Esse acarajé é gostoso. Não tem como não comer, né? Eu almocei, pra vocês terem uma ideia, 11 horas da manhã. Que eu passei na frente de um restaurante de quilo. Eu vi que tava já servindo. Já tava com fome. Falei, vou comer. Porque como eu tô aqui no apartamento, eu não tô tomando café, né? Da manhã. Como eu tava tomando nos hotéis. Então, eu almocei cedo agora, 4 horas da tarde. Tô comendo até o pé da mesa já, né? Ele tem um recheio aqui dentro, que eu não sei do que que é. Vou tentar falar depois lá com o restaurante. Perguntar do que que é esse recheio que é feito aqui dentro. Mas é muito gostoso, gente. Hum. 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 Sequinho. A massa do bolinho é sequinho, crocantinho. Fantástico. E serve pra um almoço isso daqui. Paguei R$19,00. Não, R$17,00 esse acarajé aqui com camarão. Hum. Muito gostoso. Hum. Hum. Agora eu entendo por que que falam tanto do acarajé. Hum. Que delícia, gente. Que delícia. Que delícia, que delícia, hum. Tô me lambuzando toda aqui pra tirar as cascas do camarão. Hum. 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 Mas acho que o povo come com a casca e tudo, né? Eu que tô tirando. Não quero comer a casca. Chama os cachorros. 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 é da Bahia, né, então eu falei, não vou comer em outro lugar que não seja na Bahia e olha, valeu a pena esperar, viu tá, vai contando nos dedos os minutinhos pra comer meu acarajé e valeu a pena bom gente, então esse foi mais um vídeo aqui em Salvador, na Bahia aguardo vocês ainda que eu ainda vou passear vou ainda filmar, talvez lá no Mercado Modelo, lá no Pelourinho vou ver se eu consigo filmar pra vocês tá, eu deixo um grande abraço espero vocês aí no próximo vídeo quem não é inscrito, não se esquece de inscrever no canal, deixar seu like e também ativar o sininho pra receber as notificações dos novos vídeos tchau gente, então um grande abraço aqui de Salvador pra vocês, até o próximo vídeo